A hora de reformar é agora. Começou o feirão do acabamento Telha Norte. Ele voltou e agora com mais ofertas imbatíveis. Dá só uma olhada. Piso Avalon Branco, 42 por 42 Porto Ferreira, só R$ 21,90 a 1 metro quadrado. São pisos, louças, metais, tintas, azulejos, fechaduras, iluminação e tudo para você acabar a sua obra em grande estilo. E fazendo, claro, uma grande economia. Porque preço baixo, forte mesmo, só na Telha Norte. Veja, gabinete para pia, cozinha, 1 metro e 12, branco, primolar, só R$ 199,90. Kit safira preto com branco, arpex, só R$ 299,90. Feirão do acabamento Telha Norte. Quem vai construir ou reformar não pode perder. Aproveite e pague as suas compras com o cartão Telha Norte em 24 vezes iguais. Telha Norte, as melhores marcas com os menores preços. Feirão do acabamento Telha Norte. Você feliz é o nosso forte.